Muito bem, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, o programa da sua comunidade. Você pode ligar e participar com a gente pelos números que estão aqui na tela. 3307-3951 e 3307-3952. Participe também por meio do nosso número do WhatsApp, o 981-163529. É um canal especial para a sua comunicação com a gente. Você pode enviar a sua foto, o seu vídeo, sua sugestão de reportagens e imediatamente, é claro, dependendo das condições da internet, nossa equipe de produção está recebendo e também lhe enviando uma resposta. Isso tudo em tempo real. Obrigado pela audiência, você que se liga com a gente na capital e no interior. Neste momento, o programa agora abre espaço para uma entrevista importante. Isso porque a TV em Tempo, ao longo desses anos, tem acompanhado a situação política do município de Coari, um dos mais importantes do estado do Amazonas. E não por menos, hoje, nós temos a oportunidade de receber aqui no estúdio o prefeito interino de Coari, que também foi presidente da Câmara, Irã Medeiros, do Democratas. Seja muito bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Amaral. Quero aqui prestar meu agradecimento a Deus, também a toda a comunidade coariense que mora na capital do estado, ao município de Coari, e dizer a toda a população que estamos de velhas agradecidas a Deus por tudo o que ele ter feito por nós. Prefeito, é interessante tê-lo aqui conosco para discorrer sobre assuntos importantes para a cidade de Coari. Como eu falei agora há pouco, a cidade de Coari, na minha opinião, e acredito que muita gente compartilha dessa opinião, é uma das mais importantes do nosso estado. E, infelizmente, tem passado por mudanças políticas absurdas, gravíssimas. E que, a gente sabe, à medida em que existe uma mudança política que seja brusca, isso impede que o município tenha aquilo que é fundamental para o seu desenvolvimento, que é a governabilidade. O senhor assumiu há pouco tempo, era presidente da Câmara, hoje é prefeito de Coari, e enquanto o futuro da cidade está nas mãos da justiça, o que o senhor vem fazendo para melhorar a situação dessa população que hoje precisa dessa governabilidade, precisa desse sentimento de administração pública para ter uma vida melhor? É verdade, Amaral. Eu estou no meu terceiro mandato como presidente da Câmara, fui presidente pela primeira vez em 1995, 1996, depois de 2011, 2012, e estou regressando agora. Coari tem sido palco de muitos escândalos, de muitas coisas ruins, tem aparecido nas páginas de jornais, escrito, televisão. O povo tem sofrido bastante com toda essa estabilidade que está passando o nosso município. Não sou prefeito eleito pelo povo, como o Adail, juntamente com o Iggson, que foram os que ganharam a eleição em 2012. Foram caçados pelo TSE. O Adail foi preso no dia 8 de fevereiro do ano passado. O Iggson ficou no comando da prefeitura e logo quando foram caçados pelo TSE, ele renunciou o mandato. Então, fui eleito presidente da Câmara no dia 18 de março, assumi a prefeitura no dia 19. Encontrei uma prefeitura falida, uma prefeitura endividada, devendo a população, devendo as pessoas que fornecem merenda escolar, aqueles que trabalham como catraeiro nas comunidades, os donos de desembarcações. Enfim, uma dívida de 36 milhões de reais, essa é a real situação no município de Coriú hoje. Mas, quando eu assumi dia 19, qual foi a nossa meta principal, Amaral? Foi pagar a folha de pagamento. E isso, quando eu assumi, fiz um compromisso com o povo e até quando completou dia 31 de março, nós pagamos a folha do mês de março. Mês de fevereiro entrou 19 milhões de reais e a folha de fevereiro foi paga no dia 18, um dia antes de eu assumir a prefeitura. Ou seja, o salário, o dinheiro todo do mês de fevereiro foi tirado e foi complementado já com a receita de março, para pagar a folha de fevereiro. E um comprometimento nosso, porque sou um homem administrador, temos uma equipe de pessoas que têm trabalhado conosco, secretariados de pessoas competentes, colegas vereadores que nos ajudaram a chegar onde chegamos. São sete vereadores, oito comigo, que acreditaram numa proposta de governo, porque somos filhos de coari. Enfim, pagamos a folha no dia 31 de março que estamos. Agora, é bem verdade que ficaram algumas situações, como tem décimo terceiro de professores que não falta pagar. Fiz um compromisso com os professores para até o dia 10 agora pagar o décimo terceiro, que não era a responsabilidade do Irã, mas sim da prefeitura. E aqueles que estavam no comando não tiveram esse compromisso com os professores, os educadores. E assim vem se estendindo, toda essa situação em coari, essas dívidas alarmantes que as pessoas ficam perguntando cadê o dinheiro de coari? Mas nós estamos fazendo um calendário com muita responsabilidade para pagar os catraeiros, para pagar os caçabeiros, para pagar as pessoas que têm os seus aluguéis, que é onde as secretarias funcionam. Quer dizer, vamos fazer um calendário para até o dia 30 desse mês de abril, a gente, além do salário pagar em dias, pagarmos também esses compromissos. Por quê? Porque com responsabilidade e com muito pé no chão, o nosso grupo político vamos fazer com que a coari volta a ter uma nova esperança, uma esperança nova, um comprometimento com o povo, esse povo que merece ser tratado com dignidade. E é por isso que a gente está assim com, com muita tranquilidade, tendo o apoio do governo do estado. O professor José Melo tem estendido toda a ciação de uma umbridade grandiosa, porque apoiamos ele, já sentamos com ele, ele falava para nós que agora no verão vai continuar o compromisso dele com asfalto, está sendo terminado lá no município, é uma escola de tempo integral. Também é tão sonhada Ponte do Peira, também é um compromisso do governador que vai ser inaugurado muito breve. E assim, o professor José Melo, nosso governador, tem um compromisso com o coari muito grande. E esse compromisso não é com o Irã, é com a população de coari, não é com o grupo político que nós hoje estamos na frente, mas sim com a população de coari, onde o nosso governador tem um carinho muito grande pelo nosso município. Prefeito, o que me chama a atenção é que dentro da sua experiência política, o senhor acabou tocando nesse assunto, está o de legislador, de estar ali representando o povo na Câmara Municipal e que tem uma função primordial de fiscalização. E a gente percebe que ao longo dos anos o coari foi simplesmente atacado, a gente não consegue observar, eu conheço a cidade, eu não consigo observar, por exemplo, que o dinheiro dos royalties do petróleo tenham sido divididos de maneira equacionada, que chegue a toda a população de coari para que isso se torne realmente em benefício àquela população. E mais ainda, a gente percebe que ao longo dessas últimas administrações, me parece que o administrador público está mais interessado no dinheiro que a cidade tem para receber do que na função dele de operador executivo do município. E o senhor, como um legislador, deve ter observado isso, deve ter tentado de alguma maneira fiscalizar. Por que é tão difícil para a Câmara fazer essa vez de voz do povo e impedir certas aberrações que aconteceram no município de Coari? É verdade, Amaral. Eu, como falei para você, estou na política desde 88. Hoje, no município de Coari, eu acho que sou o político mais antigo. Estou no meu quarto mandato como vereador, três vezes presidente da Câmara, fui candidato a prefeito duas vezes. O parlamento de Coari, a Câmara, quando eu fui presidente em 1995, 1996, era uma casa arcaica, uma casa. E eu, em um ano e quatro meses, mudamos a panagem daquele parlamento. Fizemos um prédio diferente, foi o que deu para fazer na época, o recurso era muito pequeno, mas fizemos o nosso trabalho. Passei 12 anos fora do parlamento, voltei em 2008, fui eleito vereador. Em 2011, fui conduzido a ser prendo da Câmara. Em 72 dias, fiz o prédio que está lá, uma Câmara bonita, um plenário bonito, que tem o nome de uma pessoa amiga que foi prefeito, que no auge do seu mandato mataram, que é o doutor Daí Carlos Geraldo. O plenário da Câmara tem o nome desse homem, que tiraram a vida no bojo do seu mandato. E agora, pela terceira vez como presidente, pelas circunstâncias do destino, estou assumindo a prefeitura. Falei para você do dinheiro que entrou só nesses dois meses, 18 milhões em janeiro, 19 milhões em fevereiro. Como você bem falou, as pessoas que estavam na frente da prefeitura não tinham aquele comprometimento com o povo, não queriam saber, só queriam saber de usufruir. Foi por isso que aconteceu aquela desgraça no dia 14 de janeiro. O povo não aguentou mais. Disse, se basta isso. Eu estava no momento, estávamos reunidos juntamente com os outros colegas vereadores para a gente tomar uma posição. Mas foi uma coisa que tomou uma proporção tão grandiosa que quando a gente se espantou já estava acontecendo. Graças a Deus que não teve coisas piores, mas o povo disse, basta tudo isso. Por quê? O prefeito chegava no município sexta-feira de tarde e quando era domingo pela manhã veio embora para a capital. Passava dez dias, voltava e assim ficava. E não tinha assim um comprometimento com a sua responsabilidade como chefe do poder executivo. Nós sentamos com os colegas vereadores, fizemos uma proposta para a Coari, porque todos nós somos filhos de Coari, e dissemos assim, vamos trabalhar. E foi possível fazer. Como já falei aqui, uma folha que a gente pagou em dias. Sábado passado inauguramos um mamógrafo que estava mais de um ano e meio parado lá no hospital. Foi inaugurado sábado agora. A Casa do Idoso, que estava mais de três anos parada, foi inaugurada também no sábado. Tudo isso nesses poucos dias que nós estamos na prefeitura. E a coisa mais principal de tudo isso, que é a folha de pagamento, Amaral, também nós começamos ontem à noite, já a operação Tapaburaco. Encontrei uma licitação já em andamento, que foi feita no mês de janeiro, de 35 milhões. Quando eu assumi, homologuei essa licitação para trabalhar no município. Mas não quer dizer que nós vamos usar todo esse dinheiro. Você sabe disso, que uma licitação tem um certo valor, mas só se paga aquilo que é efetuado. Se foi executado 500 mil, se paga os 500 mil. Se é executado 1 milhão, paga-se 1 milhão. E ontem nós começamos a operação Tapaburaco, e o mais importante de tudo isso, que quatro bairros que não tem um caroço de asfalto, nada, vai ser beneficiado. Que é o bairro Grande Vitória, Nazaré Pinheiro, Liberdade e Ciganópolis. Esse bairro, já estamos começando, já fazer a camada com calcário, para quando acabar a operação Tapaburaco, no centro da cidade, a gente começar a asfaltar esses bairros. Tudo com responsabilidade, com tranquilidade, respeitando o cidadão coariense, que já chega de passar pelo que tem passado. Eu só peço essa oportunidade que Deus me deu, que os companheiros, que os colegas vereadores me deram também, que o povo de Coari acreditem, num novo momento de uma oportunidade de um homem, que Coari todo conhece a minha história e o meu trabalho. E é por isso que nós vamos, cada centavo que vai entrar nos cofres da prefeitura, nós vamos executar com muita tranquilidade e por isso que tem o portal da transparência, nós vamos usá-lo, ele, para que as coisas no município de Coari possam ser vistas com muita transparência, Amaral. Uma das coisas que me chamou a atenção, e eu gostaria de destacar aqui, prefeito, foi uma mudança que o senhor fez profunda na parte administrativa, fazendo cortes que eram necessários para dar tanto celeridade quanto a economia à máquina pública de Coari. Por que esses cortes foram necessários? O que estava sobrando para a gente entender melhor essa atitude que o senhor tomou na hora de demitir, na hora de exonerar, na hora de retirar e dar mais celeridade à máquina? É verdade. A gente, quando assumimos, baixamos um decreto exonerando aqueles funcionários que não trabalhavam, que eram amigos da administração passada, que saíram no banco tirar o seu dinheiro, e isso eu paguei um preço muito alto. Mas isso gerou uma economia para o município de quase 2 milhões. Era uma folha de 9, nós baixamos a folha para 6 milhões e pouco. E com esse dinheiro, nós vamos comprar a merenda escolar, vamos comprar mais medicamento, vamos comprar a ação social, que vai funcionar. Muitas pessoas que morrem aqui na capital, que têm que ser levadas para o município, isso é um custo muito alto. Vamos ter que acabar com isso. A saúde funcionando, cortamos 20% do salário do prefeito, cortamos 20% do salário do secretário, para que sobre recurso para nós trabalharmos, para dar uma qualidade de vida melhor para o nosso povo. Foi feita essas ações, para que esses recursos que irão sobrar, nós possamos trabalhar com mais tranquilidade, dando oportunidade para aquele que nunca teve oportunidade de trabalho, que queiram realmente trabalhar, que queiram fazer alguma coisa. Tantos filhos de Coari, que estão aí parados, que são formados, que estão querendo uma oportunidade, que nunca tiveram essa oportunidade. É para isso que nós vamos resgatar a história de Coari. A rainha do Solimões, que estava esquecida, ela vai voltar a ser rainha, até a sua coroa, com muita alegria. E Coari vai voltar a sorrir, o povo de Coari, com certeza vai ter dias melhores. Prefeito, observando o senhor falar aqui, que teve que contingenciar os recursos, principalmente para pagar salário, folha de pagamento, pagar fornecedor, que são obrigações básicas dentro de uma prefeitura, obrigações básicas para o administrador público, que tem ali, realmente tem que contingenciar o recurso para aquilo que ele foi empenhado. Isso não vinha acontecendo. Eu fico imaginando, mas para onde foi esse dinheiro? Porque havia repasse de royalties, havia repasse de CMS, de FPM. E o que aconteceu com esse dinheiro? O senhor se faz essa pergunta também? Já tentou mobilizar a sua equipe para fazer um rastreamento desses recursos, saber onde eles foram empregados? Você tocou num ponto muito bom. Amanhã, quarta-feira, estamos fazendo uma auditoria lá na prefeitura, onde vamos atrás de tudo isso que você falou. Onde foi gasto, as pessoas que passaram pelo poder executivo, que não prestaram conta com o povo. Muito dinheiro. Só no ano de 2014, foi aprovado o orçamento de 279 milhões. E não foi feito nada. Vamos botar aqui uma folha que se pagou 100 milhões de folhas. Para onde foi o restante do dinheiro? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Cento e poucos milhões que foi jogado ao vento. A gente, muitas vezes, se perguntava o que está acontecendo. Muitas vezes, chegamos com o prefeito para ajudar, para conversar com ele, para dizer mesmo, o que está acontecendo? Por que você não para? Por que você não quer fazer nada na cidade? E o que nós vamos fazer agora na quarta-feira, essa auditoria que nós vamos começar a partir de amanhã, nós não vamos passar a mão por cima de ninguém. Nós vamos mostrar para a cidade de Coari, para o estado do Amazonas, para onde foi o dinheiro do município de Coari. Alguém vai pagar por isso, porque é muito dinheiro. O povo de Coari, em um certo momento, passou situações difíceis, muitas vezes comendo até barro, Amaral. É inadmissível uma prefeitura que é a segunda arrecadação do estado do Amazonas, ter essas crises que aconteceram na nossa cidade e que vocês têm acompanhado por intermédio da imprensa. Então, nós vamos fazer essa auditoria e com certeza vai ser uma auditoria séria e aqueles que tiraram o dinheiro do povo vão pagar. Prefeito, comecei essa entrevista dizendo que o futuro da cidade de Coari hoje está nas mãos da justiça e isso demanda alguns processos que estão ainda transitando aqui no TRE do Amazonas e um deles diz respeito à cassação dos direitos políticos do candidato de 2012, Mitoso. Então, isso vai trazer para uma outra situação política que é a anulação de mais de 50% dos votos dessa eleição. Como é que o senhor está acompanhando essa questão que eu também acredito ser determinante para o futuro da cidade do ponto de vista administrativo? Olha, Amaral, quando o TSE publicou o acórdão ele não disse que o segundo colocado tinha que assumir. Ele mandou para o TRE. O TRE, quando chegou nas mãos do TRE do estado do Amazonas está sendo feito todo um estudo como você falou, o Mitoso foi candidato já com os votos dele não válidos. Ele concorreu sabendo que os votos dele não iam ser válidos. E também quando o ADE foi cassado os votos do ADE foram nulam. Foram anulados os votos dele. Então, quer dizer que o TRE está fazendo um trabalho com cautela para não pecar, para não errar. Os magistrados estão agindo dentro de uma sabedoria que a gente tem que agradecer o TRE do estado do Amazonas, a competência dos magistrados que estão fazendo as coisas com muita sabedoria para que para que Coari possa ter dias melhores, para não ser injusto com A, com B ou com C. Então, ontem mesmo foi colocado em pauta, o magistrado pediu vista para ter mais profundidade na matéria para estudar mais, porque o tempo foi muito curto, enfim. Eu acho que pela minha ótica, pela minha visão, eu estou achando que vai ter uma nova eleição no município, pelo fato do Mitoso, os votos do Mitoso terem sido... Mitoso era ficha suja, a Daniel Pinheiro também, concorreram sabendo que havia esse risco, essa é uma realidade infeliz realmente para as eleições de 2012 em Coari. E indica, o panorama hoje jurídico indica para uma nova eleição é o que vai acontecer se realmente os magistrados mantiverem as intenções de votos, principalmente o voto do relator. E aí, eu lhe pergunto uma coisa, em caso de nova eleição dentro da decisão judicial, o senhor é candidato? Olha, eu não vou dizer para você que sou candidato, nós temos um grupo, participo de um grupo político, esse grupo onde abrange os vereadores, os secretários, outras pessoas que estão conosco lá na cidade, nos ajudaram e tal, vamos fazer um estudo, quem for o melhor, quem tiver melhor... Hoje o senhor lidera esse grupo. É, exatamente, estamos lá na frente da prefeitura, se o meu nome for o nome que realmente for cogitado, vamos sentar e vamos pegar um outro colega para ser o vice, mas enfim, essa resposta no momento eu não vou lhe dar porque muitas coisas podem acontecer, pode ser outro colega vereador, pode ser alguma outra pessoa da cidade, enfim, a gente está ali trabalhando para que as coisas aconteçam, para a gente fazer as coisas com muita responsabilidade e que vença aquela pessoa que estiver no melhor momento. Apesar de eu estar na prefeitura, mas não tenho essa vaidade, se o meu nome for aceito pelo grupo, tudo bem, se não, eu vou continuar na Câmara como presidente, vou continuar o meu trabalho para que... Eu quero que o Coari, Amaral, vá para frente, o Coari prospere, o Coari tenha uma administração tranquila, uma pessoa que pode até lá no município alguém mais esperante do que eu, que possa fazer um trabalho melhor do que eu. Então, o nosso grupo vai sentar e nós vamos ver o que é melhor para a nossa cidade. Prefeito Irã Medeiros do DEM, que é o prefeito interino de Coari, presidente da Câmara, obrigado pela presença aqui no programa. Importante esse seu relato aqui durante essa entrevista, porque torna um pouco claro para quem nos assiste qual é a situação hoje do município. Eu, particularmente, lhe desejo muita sorte ao longo desse período de administração, que é curto, porque acredito que o senhor tem uma responsabilidade enorme à frente desse município e, principalmente, uma responsabilidade com o povo de Coari, com as pessoas que estão em Coari. O senhor falava dos recursos que são necessários para atender a demanda de fornecedores. A gente sabe que, como todo município do interior, Coari tem boa parte da população vivendo na zona rural do município, vivendo no interior do município. É um município do interior, mas tem uma zona rural e ali está a parcela da população que, infelizmente, ainda é desassistida. Então, eu acredito que esse é o seu desafio e que, nesse pouco tempo, o senhor tem a condição que foi lidada pelo povo por intermédio do sistema democrático de direito que a gente vive aqui, de dar uma resposta e uma resposta diferente da que vem dada ao município de Coari para um povo que tanto precisa e que, até agora, ainda não recebeu. Sucesso nessa sua administração e obrigado pela participação no programa. Muito obrigado, Amaral. Estou à disposição. Quero agradecer esse espaço que foi me dado para falar aos nossos amigos coarientes que moram na capital, aos nossos amigos da cidade de Coari. Estamos aí num fenômeno da natureza que é a enchente. Coari, como os outros municípios estão passando pela calamidade porque esses vendavais que acontecem no mundo eles não avisam, eles chegam de surpresa. A enchente ela está avisando que está chegando. Então, nós já estamos nos preparando para isso. Vamos ter uma reunião com o nosso governador hoje à tarde para nos ajudar porque vem muitos ribeirinhos para a cidade e sempre eles são colocados no ginásio. Uma vida jogada lá no ginásio e não tem assim um acompanhamento bom. Mas eu quero dizer para você, meu irmão coarense que mora na zona rural que já não vai ter um pedaço de chão para a sua casa vai entrar na água. Que você conte com essa administração. Não é o Irã. Não é eu. É nós. A equipe que nos ajuda, o povo de Coari, juntamente com toda a equipe da máquina administrativa já estamos trabalhando para isso para que você possa ter nesse período da gente dias bons com boa alimentação uma casa para você estar. Eu quero aqui, Amaral, agradecer profundamente ao governador José Melo, nosso parceiro, nosso amigo. Agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado, que têm estendido a mão, o deputado Paulo Derney que é nosso parceiro, o deputado Atila Lins que tem nos ajudado, o deputado estadual Francisco Gomes que está assumindo agora a Assembleia Legislativa, o nosso parceiro. Aqueles que querem o bem de Coari, aqueles que estão falando e que estão criticando, nós vamos dizer para você, nós vamos mostrar com o nosso trabalho e depois você pode vir a Coari que nós vamos estar de portas abertas para lhe receber e dizer que Coari é o município não só dos coarienses, mas de toda do povo desse estado tão maravilhoso que é o nosso estado do Amazonas. Muito obrigado, Amaral, agradecer a direção dessa emissora e dizer que nós estamos de braços abertos esperando todos para um período participarem lá em Coari de um evento que vai ter agora dia 1º de maio. O Dia do Trabalhador vamos fazer um evento para colher, arrecadar aliás, alimento não perecível, um evento fabuloso para a gente arrecadar esse alimento para dar para os nossos irmãos Ribeirinho que vão estar na nossa cidade. Muito obrigado, meu bom dia. Obrigado, Irã Medeiros do DEM, prefeito de Coari. Sucesso na sua administração, você que está em casa, obrigado pela audiência, esse é o Agora o Programa da Comunidade. Fique ligado com a gente, fique ligado no recadinho que tem Márcia Lasmar chegando aí para você que está aí do outro lado. Amaral, deixa comigo, deixa eu falar uma coisa com você que está aí do outro lado. Se seus cabelos estão caindo, estão fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar o Imecap Hair. Veja como funciona. Imecap Hair são cápsulas que você toma diariamente e em pouco tempo você já nota a diferença nos seus cabelos, porque Imecap Hair é diferente. Imecap Hair age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos cabelos. A inovadora fórmula de Imecap Hair ainda aumenta o volume e intensifica o brilho dos seus cabelos, deixando-os com um aspecto mais saudável. Imecap Hair é indicado na prevenção e no combate à queda de cabelo. Para homens e mulheres, comprove, tenha cabelos fortes e saudáveis com Imecap Hair. Imecap Hair dá vida aos seus cabelos, e tanto os cabelos dos homens quanto das mulheres. Você encontra Imecap Hair em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Imecap Hair tem a garantia de qualidade de Imecap Farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcelo. Asmar, são 11 horas e 31 minutos. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já!